O que você é o Cristo? O que é difícil agora? O que é que você vai para mim? Aneia, aneia, aneia 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 Amém. 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 Aleluia, 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 aleluia. Eu chamarei a Senhor, eu só encontro a paz, aleluia, 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 aleluia. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho. 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 Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho. Em nome do Filho, em nome do Filho. e de sofrer às vezes com palavras às vezes com gestos que foi uma causa de um peço para o meu irmão por isso nesta última noite da festa nos leves seriês primeiramente com Deus e com o nosso Deus passamos de nós sinais da presença de Deus por isso ó Deus, Pai misericórdia queremos nesta noite reconhecermos nossa humanidade perfeita continuando a ser de nós Senhor, que vieres de salvar Os corações aegros e de Deus Aegras, aegras, aegras Aegras, aegras, aegras Amém. 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 Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Com alegria vamos glorificar Deus com todos os nossos benfeitores. Nosso festejo e oração João Batista. Cantando. Amém. Um build-aio. Um build-aio. Do sexe Deus-V chưa? TVilee dos Estados Unidos ou Bota? Do selvagem juntos em uma grande bênção de os nossoscken. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, Senhor, concedei a vossa igreja as alegrias espirituais e direjei nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.